e aí é isso aí pessoal o vídeo aqui ó na feira do gado de canafistra é um vídeozinho aqui ó mostrar para vocês aqui a cantoria nosso amigo lavandeira é aqui na feira de gato de canafistra e feio de aminhão beleza já tá aqui ó o preparatinho dele aqui já ó nosso amigo lavandeira e aí lavandeira como é que tá as coisas as coisas tá tudo bem rapaz estamos aqui naquela festa vamos botar o gado para correr cantar embolada cantar toada e a vida é essa você vai botar o gado para correr ou para dançar é o gado corre por medo de nós e o povo paga o dinheiro a nós é isso aí pessoal a nossa nossa amiga aqui ó lavandeira né aqui ó lavandeira de alagoas do felix não é isso aí pessoal e o parceiro dele tá aqui ó o homem mais bonito do brasil que eu qual é deles lavandeira é isso aí mais bonito e o outro tá arrumando ali ó né tá no bastidor é isso aí pessoal aqui a pouco ele tá iniciando aí o show deles aí ao vivo né tá aqui na feira do gato de canafistra é isso aí a gente anda no grau aí ó né daqui a pouco pessoal vai começar a cantoria ó e aí e aí a coisa mais nada lá tá melhor né pedro tem corpo de roda tem corpo de embolada tem corpo de rua é isso aí pessoal aqui ó diretamente tá feito o gado de canafistra né nossa amiga aqui lavandeira é isso aí O vado caiu a metade Caiu a metade do precipito? Lançando pra Damião E fazendeiro do sertão E me diga como é que tá Aqui é Damião Esse daqui do boné Eu comparo o coronel Que dominou o Ceará Eu sou o patrão do boné E dá valor pra o rap E é o homem inteligente Quem gosta de escutar Esse é o homem que dá Basta me dar uma ajuda Minha filha tá no chute Foi você que tu viu A cor eu vou plantar E esse daqui tá fortão E os dois quilos de feijão Só dá pra ele jantar Esse daqui é cidadão Que ele é gordo também E não deve nada a ninguém E eu vi o rapaz também E ele agora tá subindo Um cantando, outro sorrindo Tá certo pra trabalhar E eu tô me divertindo Quero cantar pros senhores Quero admiradores Que dessa esse de moral Eu vou perguntar o doutor E diga se dá uma grada Que eu cantei Tô cansado e o povo não quer pagar O moreno tá parado Depois já vê desse moreno Parece um batom galeno Cantar no meu paraná E já cantei pra um moreno E esse daqui no cinete Jogando na internet Que o trabalho tá lá E eu quero pintar o certo Batendo no meu bandeiro Quem canta pra fazendeiro Nunca pode falar E esse daqui é guerreiro E o meu patrão tá chegando Também tá observando A cultura popular O lavandeiro é imitando É um belo passarinho Sei que eu tava pequenininho Sei que é aonde morar E eu não vou cantar sozinho E esse bigode bem feio Se o meu fosse desse jeito Eu só mandava parar O moreno me dá um jeito Basta me dar uma grada E me chama um velho viado Que nós não vamos brigar E o Damião tá de lado Esse aqui é Damião Que o dinheiro do pão Esse eu fiz de eles Eu conto pra Damião Que eu conto pra esse homem Que não deixa passar fome Cantando no seu lugar E eu encontrei esse homem Encontrei o Damião Fim de na frente Damião Pra ele me abençoar Esse aqui é Damião Esse aqui é Damião Esse aqui é guerreiro E o valeiro de boné Que já deu prejuízo E mulher do cabelo arrepiado O moreno como é que é Diga se tem ou não tem Diga se vem ou não vem Diga se dá ou não dá E eu quero cantar também Que esse aqui é meu trabalho Vou nunca subir do baile Pra arpô não balançar E eu tô cagou no balão Não manda se brasileiro Quando eu bato no panteiro Passa a misa a trovar Eu também vou cantar E depois pega trocado Não tem dinheiro Não tem nada Não tem vaca pra deleitar E morra que é caralho Todo mundo me conhece Minha ponte Me peça a rua Do outro lado de lá E vou saber do bigodudo Que ele com bigode e tudo Tem dinheiro pra me dar E o garoto é educado O grande universitário Me dá mais de um salário Depois que eu terminar Faço repente pra ele Pra o grande fazendeiro Aprendi a bater pandeiro E tu aprendeu a criar Meu padrão paga também Me ajudo e o cantador Sou cueca trovador E canto de qualquer lugar E o bigode aonde tá E recantei pro bigodudo Contou por dentro de tudo Ele saiu pra comprar Meu padrão paga também E o meu carro de cadeira Não tem dinheiro pra mim Comecei a brincadeira Mender qualquer uma grave Tô cansei Tô cansado E é sua vez pagar E isso aqui paga também Que meu patrão tem dinheiro Pra comprar Rio de Janeiro Curitiba e Paraná Do outro lado que cai Pra o homem de boné Nesse homem eu boto fé Quem gosta de ajudar Esse trem é coronel Não deve nada a ninguém Chame ele que ele vem Peça a ele que ele vai Esse galeto também Ele deu uma carreira Ajuda na brincadeira E o bigode como tá O azul da lavandeira Esse daqui do boné Eu se parece o coronel Que dominou o Ceará Eu não quero cantar Esse é um homem decente Que dá valor E eu cheguei para cantar Esse é um homem decente Esse camisa de lixo O culpado João Batista Governo do Ceará Ajuda e o repentista Me deu qualquer um agrado Tô cansei Tô cansado Andando de lá pra cá Me dá o homem separado Se me dá a mão no puxão Com todo o menino no chão Vem na hora pra arrombar Na minha apresentação Estou na feira do gado Meu repente é resultado Pra quem gosta de ficar Meu neto é improvisado Todo mundo me conhece Minha fama Cheia de gás Não dá pra trabalhar Me diga quanto é que dá E me deu qualquer um Confia Bem que minha mãe dizia Que eu nasci pra cantar Ele sem sabedoria Bastinho de nossa mãe Nós vamos tomar um banho E ver as meninas no mar Pra eu não quero cantar E que esse aqui é fazendeiro Gostar do som do pandeiro Escuta eu improvisar Esse homem tem dinheiro É basta me dar uma nota Me chama um velho idiota Que nós não vamos brigar Eu vi meu patrão passar Com o seu chapéu de couro Feito da pele do touro Do gado do meu lugar Pai é um tesouro Te falando que obrigado Que o ouro tá parado Não precisa do lugar E esse daqui vem filmar E vou cantar pra o patrão Tá prestando atenção E o bigode aonde tá Com meu bandeiro na mão Saber do chapéu de couro Que tem gado Que o ouro E o bigode como tá E esse aqui vai no tesouro Somente o relógio dele Tem quase um quidinho E esse chapéu de couro Que me dá conta do recado Com pra gado Se ligado Tá em primeiro lugar Meu patrão é educado E o garoto decente Pra ele eu faço Repetir tudo E esse homem inconsciente Parece que veio o céu Essa é de rainha Isabel Pra você eu vou rimar E a de rainha Isabel E a terra de Pernambuco Na feira do rupo rupo Eu também já cantei lá Terra de Joaquinambuco Aonde eu bati pandeiro Eu cantei do fazendeiro E cantei cagada minha E esse galê galinjeiro Agora puxou a carteira Só não puxei a peixeira Que eu morro pra placar Eu não tô de brincadeira O chapéu de couro quebrado Manda o dinheiro do gado Que eu quero negociar E meu patrão é educado Esse daí tem dinheiro Ajuda do meu pandeiro Ele não pode reclamar O capitão do fazendeiro Vai casar com a minha firma Bota um rocão pra cima E ele vai lá e vai Se eu errar você perdoe Que a cultura é pra mostrar Uma vez para depois Que eu me dão assim Ou que o nome de valor Não me dão de repente pra mostrar Galega é ruim, pega esse nome de carnada Ajuda em mim a embolada Que a fome quer me laçar E eu vou cantar embolada Pro galego ajudou E muito obrigado no show E muito obrigado pra cá Valeu que tem valor Vai de novo Jardinjeiro cantando pro garotão E homem de educação Quem sabe valorizar Aqui é meu padrão É a traça de mel Pode ir a raiz abel Onde é que ele tá E é de raiz abel E da terra pernambucana A poesia engana Mas a minha vai no ar Vou cantar E eu vou te fazer aí Que eu posso te lançar aqui E deixo na rondeira lá É isso aí pessoal Eles falam o nome do lugar E a gente vai falando E ele vai embolando Fazendo a rima, né É isso aí Dá certo companheiro Negócio de capanhoto Tira um e leva outro E esse negócio E esse é o garotão Fazendeiro do sertão E passou no vestido Daí é bem patrão E esse daí já pagou E esse homem de valor E tá aí prefeito E o moreno de valor E que subiu tá sentado Num repete improvisado Ou joga pra tu olhar Eu mando, não tô mandado Moreno deu uma ajuda Caminho, irmã, cabuchudo E papai, não quer trabalhar Pra ele eu quero cantar E que é o cara Que é sempre já divindicado E não compra nada piado E tem dinheiro pra pagar E o outro do outro lado Esse é o galegão Homem de educação Quem sabe de alamã Esse é o meu patrão Não deve nada a ninguém Dinheiro ele tem de ser E passou no vestido Pra ele eu conto também Me dê qualquer uma ajuda Que a minha vó tá buchudo E foi você que dormiu lá A consciência não muda Mas ele tá procurando Quando ele foi encontrando É desse que ele vai mandar E eu agora tô cantando E o moreno tá filmando Vou logo lhe avisando Vai queimar seu celular Agora eu tô olhando Porque eu tenho alegria E esse é o Fernando Dias Tá em primeiro lugar E o galego aonde tá Ele tem um cavanha que tem feito Merece é ser o prefeito Pra melhorar meu lugar Esse homem tem direito Mas ele já tá filmando Eu também vou avisando Vai queimar o celular E o galego observando Eu não digo pro Chico E esse galego é rico Que olha mais que nem mais E esse galego é rico E esse galego vai vudo Eu levo com vibe tudo E manda a mim E o galego tem estudo Me dê qualquer uma grada Eu tô cantando Tô cansado Diga quanto eu vou ganhar Eu canto pro São Paulino Que o dinheiro do destino Tá em primeiro lugar E eu cantei pra um menino Também canto pro papai E meu repente só cai Se Jesus autorizar Eu me canto pro papai E vou cantar pro menino Tô negócio aí Destino é dez anos pra engrossar Já falei pra um menino E me diga Se você paga Que morreu Luiz Gonzaga E eu assumi o lugar Mas no maté Menino já fui menino Também Tem o quarto na pé Bem que é pro governo Trimbar Praia eu não canto também E até cortou o cabelo Ajeitou ter o gudeiro Pra o papai abraçar Ele parece um modelo E eu canto pro São Paulino Desde o tempo de menino Que eu aprendi cantar O galego Eu vou perguntar E me dê qualquer uma Dinheiro Minha roça Meu pandeiro E o mundo é pra viajar Esse homem fazendeiro Entre a carteira Tombe ela Me dá o miolo dela E o resto pode levar Eu canto pra ele Pra ela Cantando pra um moreno E o mesmo café pequeno Se ele tiver me dar O mesmo café pequeno Ele gosta de namorar Esse homem tem estudo Que esse bigode bem feito É o homem desse jeito Que faz o Brasil mudar E pra ele Eu posso o direito E o meu patrão de boné Já deu beijo E mulher E da terra se abalar E eu sei que ele é Com esse cabelo branco Que tem dinheiro No banco Dá dez quilos E esse daqui Vem fumar E é um homem educado Já tem dinheiro guardado Pra ladrão não acabar Eu mando Não sou mandado Mas ele tá demorando E o juro tá aumentando E eu só sei como ganhar O meu padre Corropego E o saldo Queira ajudar também Viagem boa De estranho E suca maracujá Esse tá de parabéns Eu fazendeiro de gado Limpo desembaraçado Diga se pode ajudar E o meu patrão educado De qualquer matronquia Vem de minha Cuxa Minha orelha Se eu me atrapalhar Eu posso que coisa feia Se eu já tô demorando E o juro tá aumentando E eu só sei como ganhar E eu também Eu tô cantando E o garoto eu vou cantar E é um homem educado É um homem estudado E gosta de passear Eu fazendeiro de gado Esse daí de chapéu Se não for o coronel E a polícia ministra E esse daqui é fiel E me dê qualquer um agrado Um garoto tão educado Que gosta de trabalhar Eu não sei onde eu não se curar Eu tô sem brincadeira Cantando daqui pra franquinha Pra cantar repente Tô empreendido Ó o bocado que eu cansei Tô cansado E eu lixo em Goiá Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar E esse daqui é irmão Trabalha no Youtube Se quiser subir Tu sume Que agora eu vou derrubar E vou fazer a cantoria Pra o povo Renda cedo E eu quero fazer Repetir com o meu patrão Escutar Se tiver inteligente Que saca fora na mão Não é brincadeira não E esse cara Tô cantando Com o garotão E esse daqui é bodeiro E o dinheiro Pra ladrão não acabar E esse daqui é bodeiro E esse daqui é bodeiro Que tá trabalhando Eu tô no corranão E tá no direito Do chão E quem hoje soube Eu choro pra o patrão E esse daqui tá conversando Mas também tá escutando O coelho E esse daqui tem olhando Doutor me deu uma ajuda Porque meu pé de arruda Só cresceu a voar E esse daqui dá uma ajuda Com seu bonito sorriso Pra ela eu faço improvise Trinta anos sem barra Tirado do prejuízo Nunca diga que ele não tem Susana Dizem amém E a tona vai piorar Amigo pra mim também E esse daqui é uma carreira Só faz negócio Futeira Faz conta do chão Não tô de brincadeira Não foi brincadeira não E a dele é mulher Que é mão E a vião Botou Botando pra o patrão Quem tá vendendo churrasco É das vagas Que eu me lasco Mas não paro de casar Ele vendendo churrasco Que é esse daí de primeira Na cidade do Estrela Ele sabe trabalhar Eu gostei da brincadeira Que esse homem é da cena Porque papai De repente ele vai me ajudar Ele já ajudou Hoje ainda Não foi brincadeira não Não foi brincadeira não Já pôde me ajudar Muito obrigado patrão E a garota Tô bonita Da novela Chiquitita Me diga como é que tá E o mundo é que a vida Que o pobreza tem um fio É um arroba no jardim Passando vestibular Pra eu não quero cantar E me dizem no fulminão Castaca seu coração E a morte pode levar E cantando para a morena Cantando pro meu patrão E o outro também Irmão E diga quanto eu vou ganhar Não é brincadeira não E ela parece o modelo Montando que tá o cabelo Vem pra rua Pra mim Pra eu não quero cantar A menina da tatuagem Mas pra se reter coragem Que isso dá pra pintar Pode ajudar minha amiga também Demônica é bom E a cria botou Vou saber do meu patrão E esse daí ajudou E um homem que estudou E o bigode como tá Esse daí te enrolou E não é brincadeira Minha mulher de galo Galito eu posso estudar Porém eu vou cantar E tá prestando atenção Já espetou o limão E agora eu vou cantar E esse aqui veio ajudar E meu patrão Muito obrigado Se eu fizer um verso errado Você pode reclamar E esse desembaraçado Esse camiseta escada Ajudou minha engolagem E a cultura pode forrar E o galento como tá E esse é o galejão Da porta de um garrafão Bebe até lascar Não precisa de limão E eu quero dizer a tu Chega tu E a minha rodoa E com meus bandeiros na mão Não temos luta nem garra Durumos de boca A terra bebada A minha língua não é Não é brincadeira não E esse cavalo na mão E esse é pesado Cantando pra um brandão E esse daqui de valor E é o drone criador E passou no vestibular Parvendeiro de valor Diga se dá uma ajuda E a consciência E meu padrão como é que tá E esse daqui tá malhado E o burro desse danado É bater e derrubar Parvendeiro de gado É um garoto É sempre um menino E tá ligado E o carro com o meu balão Esse aí inteligente Se é fazendeiro de gado E esse tá aposentado Todo mês tu vai buscar E diga quanto eu vou olhar E me nem qualquer um Mandado E de repente improvisado Diga quanto você já Ô fazendeiro de gado Diga se tem ou não tem Diga se vem ou não vem Diga se pode ajudar E é o teu patrão que tem E esse daqui é fazendeiro No banco já tem dinheiro Dá dois tiros de pesar Se homem fazendeiro E nunca diga que não tem Se o jante disser amém E as coisas vai pior Eu quero cantar também E vou cantar pro meu padrão E quem tá prestando atenção E não correta a trabalhar Eu não é brincadeira não E eu quero cantar rimado Sacudo e dependerado Pra língua não bamear E o meu patrão é educado Eu agora tá coçando E a barba tá agitando E diga quanto você dá Ô barba tá coçando Esse camisa vermelha Fecha a porta e me tapé Sucava lá pé rinho E o dinheiro da aveia Eu vou pedir pro meu patrão E ter o dinheiro do pão E se ele tiver me dado Esse pulsero lá na mão E diga se manda um agrado Que eu cansei Tô cansado Só no primeiro lugar E eu vou cantar do meu lado Meu patrão Diga se tem Que ele sempre vai pra bem Que a cultura pra mostrar Eu fazendeiro de bem E eu vou saber do barbudo Eu levo com vibe tudo E manda a mim E o homem que tem escudo Esse aqui vale um tesouro Fomenta a aliança dele Tem quase um quilo de ouro Eu não quero desacoro Esse daí de boneco Já deu beijo Nem mulher Dos cabelos arrepiados E no rota eu boto pena Na folha não vira São a Luciana E o Gidó E botando pra arrepentar Vem pra Maceió E doutor me dê uma ajuda E a consciência no mundo Diga se pode ajudar E eu vi o patrão Passar E esse é trabalhador E um homem namorador E tem dinheiro pra gastar Ele é a vitória E não é brincadeira não E tá certo Não é brincadeira não E vai continuar Eu vou cantar E é o homem bigode É isso aí pessoal A cantoria aqui Da feira Ligando na ficha De freio de aminhão Os amigos aqui Lavandeira E a equipe dele Beleza Fica tudo com Deus E até a próxima Se Deus quiser Valeu pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto